Vamos lá. Começou. Não fala não, hein? Pô, tu falou melhor, né? Tá falando melhor. Ele fala melhor, né? Não vai mudar se você tá. Não, né? Ô, Luiz, o que foi isso daqui? Já tá bem, né? Muito, muito feliz. Eu não sei. Eu te chamo, é? Você merece, né? Você passou alguma química nos ferros? Eu passei uma fumada. Uma fumada? Ah, você usou alguma química? Já usou sim. Era valetina? Era valetina? Era valetina? Era valetina? Você não sabe o inglês? É inglês? É... Esse aqui daqui tem alguma química. Tem o que? Tem química. Sabe de falar como foi? Na condição? Não sei, mas pode passar esse carro, hein? Acho que... É, eu não tinha um cheiro de ecórdia. Eu vou fazer um test-mash. Você tem que dar um palco na câmera, Eu vou fazer um test-mash. Vamos lá. Quando você vai fazer um test-mash agora? Demonstante. E mostra a posição que você tá. Tem que virar a câmera. E aí? Você vai misturar ainda, né? Tá. Você vai ser só um pouco rápido pra não ficar o vídeo muito longo. Porque o vídeo longo vai pagar mais caro pra poder botar online, tá ligado? E você sabe, né? Quanto mais rápido você fizer cabelo, você vai ser o melhor do mundo porque você faz rápido e faz bom. Tá ligado? Tá ligado? Desparado? Pode trabalhar. Esquece de mim. Beleza? Os produtos fazem tudo de fora, Tonio. Você vai ver, Tonio. Só tem que ler os nomes lá e você fazer o teste aqui com alguém, tá ligado? Você pode fazer o teste em mim, beleza? O som não é importante, né? Não. O som eu faço. Porque os primeiros vídeos são... Você não pode dar entrevista por quê? Porque a sua entrevista é muito cara. Você não tá entendendo. Você não pode falar que você faz não, Tonio. No começo. Porque a sua entrevista vai ser cara, por exemplo. Você vai ensinar pro cara como é que você faz o seu talento. Tu viu quando eu ensinei pro cara um negócio do computador? Pergunta pro Rogério. Rogério, tu lembra que o cara tava... Que a gente descobriu um negócio do computador ali? O que eu tava fazendo? O hack ali. Tá falando pro Tonio? Tá falando pro seu som? O som não é muito importante não. Eu falei pro Tonio. Não vai ser, sabe o que? Que o... A voz... Você explicar o que você tá fazendo. É muito importante você não explicar por quê. Que você vai ensinar aos outros. Se você quiser ensinar, a pessoa vai ter que pagar um curso pra vir na sua casa. No seu casarão. E aprender. Tchau, tchau. Tchau, tchau.